Família, hoje de madrugada eu vou tentar entrar no quarto da Sarinha escondido quando ela estiver dormindo e pegar aquela chave da sala secreta Sim, eu preciso ver o que tem lá dentro porque é a única sala que tem uma chave e essa chave ela carrega junto com ela Estou muito curioso pra descobrir o que tem lá dentro Cortado Ai meu Deus, a Sarinha, a Sarinha, a Sarinha, ai que é o Vinho, fica quieto, fica quieto, por favor Fica quietinho, fica quietinho, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, 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 fechou, fechou Cortado Respira, 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 ela tá aqui, tá, calma Oi Sarinha, Oi, Oi Que foi? Eu vim, que estranho Que foi? Eu escutei outra portas Não, eu tava jogando CS Acho que você escutou isso, tava som alto Pode falar Eu vim buscar a roupa pra lavar A roupa? Pode sentar Ah, a roupa Mas você não quer dar ela Você tem duas, não tem? Você não tem duas É, mas eu preciso lavar a sua Lembra que ela tem que ser lavada no modo especial? Ah, mas ela é tão bonita Eu gostei tanto dela, você não quer me dar de presente? Não, mas eu preciso Eu preciso lavar, ela tem que ser lavada lá Tá bom Bota, a calça A camiseta E o capacete A arma pode ficar comigo, né? Eu tenho que calibrar ela Você tem que calibrar a arma? É isso? Mas eu quase não usei, ela não precisa calibrar Ela tá funcionando muito bem, é sério É pra não ter falhas Depois, eu preciso dela Ai, tá bom Então Tó aqui E tó Pronto Te devolvi tudo Obrigada Eu vou colocar A roupa pra lavar Depois eu vou tirar uma soneca Eu não consegui dormir direito ontem Depois que eu comi Fiquei com dor de barriga Ah, é? Ah Tá bom Tá bom Eu vou ficar quietinho então Pra não te acordar, tá bom? Tá, obrigada Tchau Tá, tchau Família Ela vai dormir Caracas, é mesmo? Ela acordou ontem de madrugada Pra comer Na verdade Eu acho que ela escutou um barulho Lá no laboratório Porque tava lá dentro Ela foi verificar Depois ela ficou com fome Foi comer E ficou com dor de barriga Agora eu posso Tentar pegar a chave E entrar Naquele local secreto Meu Deus do céu Eu espero que dê tudo certo Deixa eu só ver se o Kelvin É... Ele está bem Vamos dar uma olhada Kelvin Ai Aí, beleza Consegui Kelvinho Você está bem? Tudo bem? Ó, eu vou sair rapidinho Fica brincando aqui Se você quiser Você pode assistir televisão, tá? E daqui a pouco eu volto Tá Ai, caracas Ai, tá chovendo muito Nossa Essa chuva vai ajudar demais Porque vai fazer barulho E ela não vai me escutar E também dá muito sono na chuva Família Se vocês querem me ajudar A pegar a chave E entrar no lugar secreto E já clica no gostei Pra me ajudar É muito importante Então clica nesse botãozinho De joinha Que vai me ajudar Muito, 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 muito E vai dar muita sorte E também se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Botãozinho vermelho Clica em se inscrever Pra você participar Ai, meu Deus De todas as nossas aventuras De Minecraft Agora eu vou lá Será que ela já dormiu? Eu acho que sim Ela dorme bastante Tá Vamos lá Ai, caracas Ai Finalmente Eu vou conseguir entrar lá Mas olha só Eu vou pegar Eu vou ficar com a minha arma aqui E lá deve estar escuro Eu não sei Eu vou levar Nossa, tá chovendo muito Nossa Dei um raio ali Que medo Ainda bem que a nossa casa Tem fora raio Nossa Esse tempo tá muito sinistro Eu nunca vi uma chuva tão forte Desse jeito Olha isso O tempo está escuro E é de tarde Meu Deus Que medo Tá Vamos lá A chuva não é nada Vamos tentar entrar No quarto dela Ai, eu quero ver Se ela está dormindo mesmo Primeiro eu vou olhar pela janela Porque senão Vai que ela está acordada E eu entro lá Ela vai ficar pensando Coisas estranhas Então Deixa eu dar uma olhada aqui A essa chuva Vamos molhar Mas tudo bem Corre rapidinho 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 Tá Beleza Aqui eu vou deitadinho Pra ela não me ver Ai, caracas Família Coitado Coitado Será que ela está dormindo? Ela está deitada já Eu acho que ela dormiu E agora Será que ela fica com aquela chave no bolso? Ou ela guarda em algum lugar? Provavelmente Ela guarda Em algum lugar Porque Incomoda Pra dormir Família Sim Então Vamos lá Dar uma olhada E procurar essa chave Eu tenho que ir bem 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 devagarzinho E silenciosamente Silencioso Então bora lá família Ai caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Eu preciso ver O que tem Dentro Daquela sala Bom Eu já sei que a sarinha está fazendo experimentos estranhos E também está criando animatronics Dentro do laboratório secreto dela O que mais ela está fazendo? Preciso descobrir Coitado Oi Deixa eu ver Ela está deitada Será que ela está dormindo? Oi caramba Será que ela está realmente dormindo? Vamos aqui no cantinho Oi Melhor correr aqui Corre 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 Abaixa Ai meu Deus Deixa eu ver Eu acho que ela está dormindo Mas é melhor eu ir deitado Família Assim Vamos deitado Assim Se ela acordar Ela não vai ver ninguém Ok Vamos Oi Deita Deita Cuidado Ai beleza Ai que medo Que medo Ai silencioso Vai bem quietinho Bem quietinho Tá Será que está aqui? Ahn Faca Faca? Baralho Uma aranha Aqui A chave Peguei Ok Peguei a chave Agora é só sair daqui Vamos sair daqui Tá Vamos sair daqui Vamos sair Vamos sair De fininho Ela não acordou Caracas Consegui Agora eu tenho que entrar No laboratório secreto dela Ai que eu vou ter que levantar Ai Abaixa 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 Ai beleza Aqui está tranquilo Família Ela não acordou Agora vamos entrar lá Caramba Ai Tá bom Melhor É tá fechado Fecha isso aqui também Beleza Deixa eu já ir com a lanterna na mão E Vamos lá Vou fechar a porta Deixar tudo fechadinho Porque se ela entrar aqui Escutar algum barulho entrar aqui Ela não vai perceber nada Eu posso me esconder Dentro do laboratório dela Ai caramba Será que isso aqui Realmente é a chave? Segurança nível 3 Talvez seja a chave Segurança nível 3 Ok Vamos lá Tem mais duas portas aqui Tem senha Mas deixa eu ir lá primeiro Porque esse lugar aqui é muito estranho Olha aqui Os animatronics Olha parece que esse aqui Não vai dar certo Esse aqui está quase completo Isso aqui é um coelho Com os olhos vermelhos Tá bom Deixa eu entrar aqui Ai tá muito escuro Melhor acender essa luz aqui Tá muito escuro Isso Ok O que será que tem aqui? Meu Deus É um caixão Não Vocês estão vendo isso família? A Sarinha está ali dentro Como assim? Sarinha Pera aí A Sarinha está morta Game over Ela morreu Pera aí Se tem o cadáver Da Sarinha aqui Quem é aquela pessoa? Ou se O que que está acontecendo? Pera aí Eu não estou entendendo mais nada É um clone Ou É uma irmã gêmea O que que será que é isso? Meu Deus E olha isso aqui Get to play Pera aí Get to play Mas está vazio Sou eu Sou eu Meu Deus A minha cova já está aqui Meu caixão também Mas eu não estou aqui Isso quer dizer Que é Que a Sarinha Pretende me matar Ou é Ou será que Não é a Sarinha Agora eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Aquilo Não é a Sarinha É outra pessoa Que voltou em forma Da Sarinha Como que eu fiz um feitiço Para a Sarinha voltar E ela saiu de dentro De um crucifixo Ao contrário Eu tenho certeza Família Tenho certeza Uma coisa absoluta Saiu Algo muito Ruim De dentro Daquele lugar Daquela cruz Não é a Sarinha De verdade E olha só Meu Deus A Sarinha está enterrada aqui E ele quer me enterrar aqui Aquela coisa quer me enterrar aqui também Tá Como é que eu vou fazer Aquela coisa tem armas E eu preciso descobrir um jeito De matar aquela coisa Sem que ela me mate antes Tá Ai caramba Agora Será que eu vou conseguir matar aquela coisa com um tiro Eu tenho certeza Não é a Sarinha Eu vou devolver essa chave Porque se aquela coisa desconfiar Que eu entrei aqui dentro do laboratório E descobri o segredo Dele Ou dela Ou daquela coisa bizarra Com certeza Aquela coisa vai me matar Meu Deus do céu Tá Eu preciso Descobrir mais coisas Sobre Aquilo lá Aquela coisa que está Deitada na cama E não é a Sarinha Tá família Bom Eu já sei como que eu vou descobrir Eu tenho que voltar Naquela sala secreta Onde a gente encontrou Aquele livro Amaldiçoado E descobrir alguma coisa Sobre tudo isso Que está acontecendo aqui E sobre Essa criatura Que apareceu no nosso mundo Ai tá Tá Tira a lanterna da mão Eu preciso devolver a chave dela Ai caramba Eu tenho que fingir Que eu não sei de nada Tá bom Ainda bem que dá pra ver aqui Ela não acordou ainda Eu acho Fecha aqui Beleza Agora vamos até lá Vamos devagarzinho Ela está dormindo ainda Vamos guardar a chave Isso Sobe devagarzinho Isso Agora a gente deita Beleza Aqui ela não vai me ver Deixa eu guardar Essa chave Que medo Ai O que será que é isso Será Sério família Eu estou com medo De A Sarinha Ser tipo Um tipo de Ai eu não posso Falar essa palavra Não posso Não posso falar Essa palavra é muito feia Calma Calma Vamos desse aqui Tá Vamos embora Isso Ai caramba Devagarzinho Tá Ela não me viu Sai 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 Ai caramba Ai fecha Tá Ela não me viu Família Temos que ir até a sala secreta E ler o livro amaldiçoado Só lá Eu vou conseguir descobrir alguma coisa Ou talvez Se eu começar a vigiar a Sarinha Talvez eu consiga descobrir alguma coisa Mas dá muito medo Caramba Ai Família Corre volta 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 Vamos pro meu quarto E a gente vai ter que Entrar No lugar secreto Agora Não acredito A Sarinha Não é a Sarinha Família Hoje A gente descobriu Um segredo Obscuro Um segredo Assustador A Sarinha ainda está morta E tem uma impostora aqui Só pode ser a Sarinha Morta aquilo lá Aquilo ali é uma impostora Ela está estranha Desde o começo E o mais estranho Ela nunca falou nada Do Kelvinho Isso é muito estranho